Olá meus queridos, hoje é dia 1º de julho, nós estamos iniciando mais um mês, que seja este mês consagrado a Nossa Senhora, que seja um mês abençoado, um mês cheio da presença do Senhor, em cada dia desse mês nós estejamos unidos a Cristo, nós estejamos realizando em nós os planos que Deus tem para esse mês, porque Deus planejou esse mês para nós, para nossas vidas e nós temos que realizar estes planos dele para nós, durante cada dia, vivendo um dia de cada vez, dando pequenos passos e sabendo que em todos eles o Senhor está conosco e Maria também. Já aproveito e te convido, 19 horas ao vivo teremos o terço aqui neste canal, no qual nós vamos consagrar o mês de julho e neste mês nós faremos um mês de oração pelos filhos, então se você quiser nos acompanhar neste terço, nós estaremos fazendo esta devoção da oração pelos filhos, durante os 31 dias de julho, aqui no canal. Hoje, dia 1º de julho iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos pela presença do Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. No oitavo dia foram circuncidar o menino. Lucas 1, 59. Hoje é o dia da circuncisão do menino de Zacarias e Isabel. Aconteceram muitas coisas, por isso, eu narrarei os fatos ao longo dos próximos dias. A circuncisão é realizada, segundo a nossa tradição judaica, sempre no oitavo dia do nascimento do menino. A celebração é chamada de Berit Milá. Berit significa pacto. Assim, o recém-nascido se junta ao povo escolhido de Israel como mais um descendente de Abraão. É uma remoção da pele do órgão genital masculino, expressando o domínio espiritual sobre a compulsão primitiva do ser humano. Reflexão. Faça hoje um pacto com Deus. Dizer como Maria. Eu acato vossa vontade, Senhor. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus designios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero por você hoje, para o nosso terço, às 19 horas, ao vivo, aqui neste canal. E amanhã nos encontraremos aqui, mais uma vez, para esta novena. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria.